Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elissora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui, mais uma vez, com muita alegria para apresentar o programa Ouvindo Você. E, evidentemente, eu sempre faço esclarecimento inicial. Não sou o Valdemir Cruz, né? O Valdemir Cruz hoje teve um compromisso pessoal, não pôde estar aqui, e me pediu essa difícil missão, mas que a Silvana vai me ajudar, que é substituir o Valdemir, porque isso não é fácil. É bastante complexo. Mas, estamos aqui para apresentar o programa Ouvindo Você, que é um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Portanto, se você está precisando de uma ajuda, de uma palavra orientadora, ou de algum esclarecimento espiritual, nos acompanhe, acompanhe a Silvana, e você poderá receber essa ajuda. Os canais, você já conhece, mas para quem está chegando, para quem não conhece, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, já está postos lá, cheilinha, para atender vocês. Vocês podem também utilizar o WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633, envia sua mensagem de texto, tá bom? Somente mensagem de texto. Você pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br Pelo site você pode nos ver e nos ouvir. E também pelo site, para quem usa smartphone, você também consegue ouvir o programa pelo smartphone. Basta entrar no site da rádio e ir no link ouça ao vivo. Antigamente precisava de ter aplicativo para poder ouvir a rádio pelo smartphone. Isso era um problema, porque às vezes os aplicativos paravam. Então agora a gente tem um mecanismo em que você não precisa mais de aplicativo nenhum. Você entra no site da rádio, pelo smartphone, e pelo smartphone você consegue acessar o link ouça ao vivo. Pronto. Vai poder ouvir à vontade em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você que está aí também nos acompanhando pelo radinho, nas ondas do 1400 AM, muito bem-vindos. Na Baixada temos uma grande audiência, temos aqui uma representante da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, não é? Isso. Então a gente tem uma grande audiência na Baixada, muito pessoal escuta lá, o pessoal fala, a gente escuta no Radinho de Pia. Eu falei, é isso aí, ué. Estamos aí para ouvir. A nossa antena fica lá em Magé. Então o nosso sinal na Baixada é um sinal muito bom. Tanto a Baixada, até como parte de São Gonçalo, daquela área da Baía de Guanabara ali, o sinal é excelente. E você que está nos acompanhando no seu carro, no seu automóvel também, graças a Deus ainda existem rádios em AM para os automóveis, porque alguns carros não têm mais o rádio AM, felizmente. Enfim, são vários e vários os canais que você pode acompanhar o programa Ouvindo Você. Eu sempre gosto de contar a história, eu não canso de contar a história desse programa, porque foi me contada pelo Gerson Simões Monteiro, que esse programa Ouvindo Você, ele surgiu a partir de uma sugestão do espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Olha que interessante. O Dr. Bezerra sugeriu ao Gerson que fizesse um programa para ouvir as pessoas, para levar uma palavra de conforto, de esclarecimento espírita, doutrinário, e também da questão emocional, psicológica. Então, eu acho importante você que está chegando, saber que este programa teve por uma ideia, não de nenhum de nós encarnados, mas de um espírito, que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Acaba sendo um atendimento fraterno especializado. Exatamente, exatamente. Vamos apresentar aqui, oficialmente, a nossa Silvana. Ela está aqui pela... já vem algumas vezes, eu estou tendo o prazer de estar com ela pela primeira vez, a Silvana Durante. Então, Silvana, fala um pouquinho de você aí para a gente, o seu trabalho. Então, eu já trabalho dentro da área transpessoal há uns 25 anos, trabalho com terapia floral, para dar um suporte no emocional e no mental das pessoas que vêm, muitos de forma precária, doída, sofrida. E, dentro desse caminho também, a gente estuda um pouco de psicosomática, essa visão transpessoal, fornecendo o autoconhecimento no nível mental, emocional, espiritual, do ser humano, ajudando o ser humano a se conhecer em todos esses segmentos para conseguir sair dessas memórias antigas, dos programas antigos. Isso, não estou falando só de vida passada, estou falando do presente mesmo, das crenças limitantes que a gente constrói e fica vivendo em cima disso. E tem uma série, pode surgir uma série de sintomas e limitações e a pessoa não tem noção do que se trata. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o tema que o Valdemir pediu para a gente falar, que é a mitomania, lembrando que a gente vai pincelar porque... O pessoal deve estar falando assim, o que é isso, mitomania? É um tema muito vasto, muito amplo, porque ele entra no rol da psicopatologia. E a gente pretende aqui dar uma ideia geral, porque é um tema muito vasto, complexo, para as pessoas terem noção do que se trata. Mas a gente não vai conseguir esgotar isso daí. Com certeza. E vamos tentar já começar esclarecendo para todo mundo o que é mitomania, Silvana. Mitomania é a mania de contar mentira. Só que essa contação de mentira, ela pode existir em vários graus. Desde aquela mentira frívola, de brincadeira, irreverente, até um caso mais grave em que a pessoa tem esse hábito que chega a ser uma patologia. Então, o problema é quando está num grau médio e num grau mais constante, num grau maior de hábito de mentir. Nesse grau médio, a pessoa entra num processo incontrolável. Ela não consegue resistir ao ato de mentir. Nesse caso, a pessoa já está com um distúrbio de personalidade, que é um movimento, é um processo compulsivo. Ela não consegue frear isso. Esse hábito, ele pode surgir na infância ou na adolescência, se tornando um vício. O objetivo, nesse caso, é da pessoa tentar ser o centro das atenções, tentar resolver as questões de uma forma mais fácil. Pode mentir também por medo, pode mentir para se proteger, pode mentir para alcançar alguma coisa. Então, ela tem uma dificuldade enorme de autoestima, de insegurança, de medos, que faz ela usar esse recurso que não é adequado. já num grau mais complicado, que é o grau do sociopata, aí a gente entra na psicopatologia, o sociopata, ele usa a mentira em proveito próprio. Ele não está preocupado se vai atrapalhar alguém, se vai prejudicar. Não há culpa. Não. Então, ele não se importa se alguém vai ter prejuízo ou não. O negócio dele é se dar bem. Então, é um comportamento que acaba sendo imoral, insensível, frio, calculista. E a pessoa não tem a necessidade de desfazer o engano. Simplesmente, vai uma coisa atrás da outra, uma mentira atrás da outra, que o objetivo dele é se dar bem. Eu já vou começar a explorar o teu conhecimento, então. Como lidar com uma pessoa sociopata que mente, que não mede consequências do que vai fazer para atingir os seus objetivos? Olha, quando a gente identifica uma pessoa assim, nociva, provavelmente a gente já se deu mal. Porque a gente só vai descobrir mesmo quando alguma coisa grave acontece, porque a gente vê que não é sem querer, já é uma coisa calculada. A literatura psiquiátrica, ela diz que o sociopata, que é um tipo de psicopatia, psicopata, não tem cura. Então, esse tipo de pessoa praticamente nunca vai procurar tratamento psicológico nem psiquiátrico. Porque ele não acha que ele tem problema. O problema são os outros. é uma frieza tão grande, é uma ausência de sentimento que não tem sentimento pelo outro, aí também não tem a culpa, como você falou. Então, não tem muito o que fazer, não. O melhor a se fazer é se afastar. Porque são pessoas que não vão se tratar, porque acham que não tem problema. Mas isso eu estou falando de um caso extremo, um caso grave. Agora, a gente faz um paralelo com o que acontece no Brasil, o que a gente vê nas notícias, não é? Vamos dar um exemplo, então? Vamos imaginar, diga. Os políticos sofrem de metomania? o comportamento deles prova isso. Como assim? Então, o político, ele tem a necessidade de conquistar as pessoas. Ninguém, nem todo mundo que entra para ser político consegue, porque tem que ter o perfil. Que perfil é esse? O perfil do poder. O perfil de ambição, tem que ter um perfil de persistência, de luta. O que acontece? Tem pessoas que vão insistindo, insistindo, insistindo até conseguir. O problema do psicopata, como eu falei agora, é que ele entra nesse caminho mais em proveito próprio. E o que a gente está vendo dos nossos governantes? Pessoas imprósperas. Por que imprósperas? Porque o que eles conseguem, o poder que está na mão deles, eles usam para eles, usam para a classe deles em detrimento do objetivo maior, que é o objetivo coletivo. Então, o perfil do político, ele é uma pessoa que tem que conquistar os outros, ele tem que seduzir pela palavra, pela postura, pelas ideias, para que apoiem ele, para que ele consiga chegar até onde ele quer. E não importa se ele vai conseguir cumprir aquilo ou não, a maioria não se importa com isso. Então, você me pergunta, tem aí um perfil de mitomania? Pode ter sim, porque lá na frente você vai ver que não é nada do que ele prometeu, ele não cumpriu. Então, pode se encaixar nesse processo? Sim, pode sim. Então, esse ato de fazer promessas, falar de um futuro imprevisível, e a tendência a ocultar tudo que vai vai prejudicar eles, isso é um perfil, não posso dizer totalmente, mas em grande parte um perfil sociopata, porque o sociopata, ele está preocupado apenas com o próprio umbigo, com o próprio ganho. E aí, se a gente vai observar esses políticos, esse perfil daí de poder, quanta mentira a gente vai pegando, e é isso mesmo. entendeu? O político está nesse rol, sim, uns mais, outros menos, mas aí você vai estudando, se você pegar um político e estudar o perfil dele, o comportamento ao longo de anos, você vai concluir a sociopatia. Vou aproveitar também uma pergunta que tinha vindo no debate na Rio, que é um programa que leva ao ar na segunda-feira às 13 horas, uma mãe tinha colocado a pergunta para a gente sobre o filho. Ela dizia que o filho mentia de forma quanto mais, constantemente, e ela não sabia mais como lidar com isso, porque ela nunca sabia quando o filho estava falando a verdade, aliás, os pais que estão nos ouvindo devem estar pensando a mesma coisa, meu Deus, como eu vou saber se meu filho está falando a verdade, se meu filho está mentindo, porque o filho fala, pai, mãe, vou sair, vou na casa da fulana, vou na casa do fulano, será que vai mesmo? Será que, então, aí essa mãe perguntava, o que eu faço? Como lidar com um filho que mente o tempo todo? Difícil, né? Precisa ter uma sensibilidade, os pais precisam se aproximar do filho para tentar sentir se essa mentira é uma consequência de baixa autoestima, se é uma fragilidade, se é uma dificuldade de ser aceito, se é medo de perder algo, ou se é, ou se tem esse viés de frieza. Então, eu não posso dizer sem conhecer a pessoa. Essa mãe poderia levar a um psicólogo ou psiquiatra para fazer um diagnóstico para observar o comportamento, para saber o que está por trás dessa mentira. Porque os jovens, eles estão muito inseguros, muito frágeis nessas mudanças todas, muitas das vezes na ausência dos pais, na ausência de valores, na violência da vida, na insegurança da vida, e eles precisam de diálogo. Então, o primeiro passo de um pai, de uma mãe, é se aproximar para perguntar o que está acontecendo. É criar esse canal de simplicidade e de humildade, de aproximação entre os filhos para escutar o que o filho está passando, porque às vezes é uma situação na escola tão constrangedora que o jovem não consegue se expor. É uma situação com o namorado, com a namorada, que o jovem não consegue se abrir. E se já tem a tendência a pais autoritários ou que tem uma liberalidade, pais mega liberais, que tem aí uma lacuna, uma distância com o filho, realmente, quando vai se perceber um problema, pode já ser tarde. Você colocou uma coisa agora que eu acho fundamental e que eu noto muito hoje, atendendo os jovens no consultório, eles sempre me passam que não confiam de contar para os seus pais determinadas coisas. Então, quando o filho ou a filha não confia que vai ser acolhido, ele não fala e ele mente. Então, eu acho também que não é só, não estou dizendo que é o caso da ouvinte que mandou a pergunta para a gente, como você bem colocou, a gente não sabe qual é a realidade ali, mas muitas vezes é preciso considerar a sua fala, Silvana, de que os pais não abrem um canal de diálogo com os filhos e isso é construído. Tem que ver o contexto que esse jovem vive. São pais alcoólicos, são pais distantes, trabalham demais, ou são pais que têm a tendência a julgar, a criticar, porque... Reagem de forma muito dura, né? Muito dura, porque têm, assim, uma preocupação real com o filho, não sabem lidar, até porque já tiveram uma educação autoritária. Então, a gente não sabe do contexto. Muitas das vezes, a família toda precisa de orientação. Eu recebi um jovem com uma tendência suicida, uma depressão, em que a mãe precisa de orientação, porque é uma mãe alcoólica, que simplesmente paga tudo para o filho, mas deixa o garoto meio distante, meio solto, meio sozinho. Entendeu? Então, a pessoa que não tem um caminho firme de valores, um caminho que mostre uma reflexão sobre a espiritualidade, independente da religião, porque a espiritualidade, ela dá um caminho para o ser humano, sim, ela é necessária, sim, ainda é necessária para nós. Então, quando o jovem tem aí um caminho dentro de uma espiritualidade que traz valores, que traz diálogo, que traz abertura, ele tem muito mais facilidade de suprir isso quando, por exemplo, os pais não conseguem chegar junto. Então, essa coisa de mentir, a dica que eu dou para essa senhora é que ela se aproxime do filho, primeira coisa, e procure sentir se o filho está com algum aperto no peito, alguma dificuldade, algum conflito interno que não consegue expor e começa a gerar situações. E outra coisa, o adolescente, ele começa a colocar, deixar os pais de lado e a passar a dar valor muito mais para o grupo dele. Isso mesmo. Então, quando os pais não entendem isso e começam a serem taxativos, começam a colocar não, 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 que tem que colocar sim, tem que colocar limites, mas acompanhar, colocar limites, mas dar um pouco de liberdade. Então, quando os pais não se mostram confiáveis, o jovem que quer fazer parte do grupo social dele, quer ser aceito pelos colegas, quer conquistar as garotas, vai começar, como na nossa época se fazia, não sei se isso se usa hoje em dia, mas a gente falava, vamos fazer uma armação, vamos armar uma situação. Na minha época era assim, não sei como é que é agora. Então, antigamente, a gente tinha que armar por causa de uma educação mais repressora, mais coercitiva, a gente tinha que armar situações, mentir, para poder viver. Os jovens hoje podem criar situações de mentira para fazer, armar, para fazer, para ter o que quer. Não significa que os pais têm que sempre fazer tudo que o jovem quer. Até porque os pais não estão preparados, Silvana, para o pensamento moderno, você estava falando do nosso tempo, como mudou a realidade do jovem de hoje para a realidade do jovem do nosso tempo. E os pais, às vezes, não conseguindo lidar com isso, causam uma insegurança nos filhos de falar o que está acontecendo. E aí eles mentem. Aí fica um conflito de gerações. É isso. É isso. Então, essa é uma mentira por conta da baixa autoestima, por conta de uma fragilidade emocional, por conta de a necessidade de fazer parte de um grupo, de se sentir importante, de se sentir merecedor. É uma mentira por conveniência. É diferente da mentira patológica. Com certeza. Olha, já temos um monte de participação aqui. Vamos tentar dar conta. Temos aí quatro minutos até o primeiro intervalo. Aqui pelo Facebook, a Priscila Alves coloca o seguinte. Detesto que subestimem minha inteligência. Detesto mentira. Para mim é sim, sim ou não, não. Ela é... A Priscila é forte. E aí? Como é que é isso? Tem um detalhe aqui, só para ajudar na resposta, a questão da mentira e da verdade. E o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, foi perguntado ali na questão 192, o seguinte. A mentira retarda o desenvolvimento do Espírito? Aí o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, respondeu. Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Vou repetir. Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita de seus ensinos de amor. aí ele vai falar o que é mentira na visão do Espírito Emmanuel. Ele coloca a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua afeição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do Espírito. E aí, pegando um exemplo do que o Emmanuel está falando, eu tive uma paciente que ela chegou com a seguinte situação, ela descobriu como o marido, o esposo de uma amiga estava traindo ela. E ela me perguntou, Eduardo, você acha que eu devo contar? Que eu devo falar a verdade? Aí eu perguntei assim, como é a sua amiga? Ela falou, é uma pessoa extremamente frágil. Eu falei assim, como você acha que ela vai receber essa verdade? Ela falou assim, ela pode fazer uma besteira. Eu falei, então não fale. É como Emmanuel diz, guardar a verdade para o momento oportuno. E aí nós temos aqui a Priscila dizendo que detesta quem mente. É diferente, não é isso? Sim. É proveitoso. E na verdade, ela não mentiu. Ela foi omitir. Ela se omitiu momentaneamente. Como Emmanuel fala aqui. Para preservar a amiga. E talvez, essa situação do casal, talvez precise deixar que eles se resolvam gradativamente. O que ela pode fazer é tentar criar situações, dar indícios da amiga, procurar um atendimento psicológico para fortalecer a autoestima dela. Para lidar com esse casamento. Porque alguma coisa tem, alguma lacuna tem aí nesse casamento. Agora, na questão da Priscila, isso é muito relativo. a gente não tem que aceitar a mentira. A forma como a gente lida com a mentira é que vai fazer bem ou mal para a gente. Se eu entro numa situação de intolerância com a mentira e fico muito num processo de irritabilidade, num processo de enraivecimento, isso vai fazer mal para mim. Agora, eu não preciso aceitar o comportamento de mentira e de inadequação do outro. eu posso fazer escolhas. Entendeu? Agora, o quanto eu vou ter essa flexibilidade comigo de lidar melhor com isso e me afastar é que é a diferença. A Priscila complementa aqui também dizendo o seguinte, que confiança, uma vez que há decepção pela mentira, se perde a confiança. Sim. É natural, né? Quando alguém mente para a gente... Quebra o vínculo, quebra o elo entre duas pessoas. Esse elo pode se formar novamente de forma frágil ou nunca mais se formar. É isso aí. Então, Priscila, é uma situação complicada, mas a gente não pode ser inflexível. Acho que é o que a Silvana colocou. De alguma forma, todos nós, em algum momento da vida, já mentimos. Mas, como diz o Espírito emano, depende da intenção, às vezes, com que foi dito aquilo. Se era algo para prejudicar alguém ou se era algo para se defender por vergonha. Às vezes, a gente mente por vergonha. Fez um ato, não tem coragem de assumir mente. Então, é uma questão mais complexa. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a Silvana Durandes para o programa Ouvindo Você. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de outubro Ignorância religiosa Atos de vandalismo Contra os que não comungam de sua fé Terceiro milênio Saiba mais sobre o advento dos novos tempos A casa de Deus e a missão do cristão E entenda sobre os postulados espíritas Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta ou pelo site CorreioEspirita.org.br Reserve na sua agenda o dia três de dezembro Vem aí o décimo quinto Feirão Fontarço Rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Os cantores A Natasha Mequena Carlinhos Conceição Oxon Ribeiro Entre outros Os autores Nádia do Couto Vale Eu sou Nádia do Couto Vale Até lá É uma acolhida tão calorosa Marcos De Mário Eu sou Marcos De Mário E estarei no feirão da Fontarço Rádio Rio de Janeiro Até lá Teremos várias barracas com CDs lanches, artesanatos almoço e várias delícias gastronômicas Se a sua casa espírita deseja colocar barracas os telefones são 26013296 ou 26207566 e-mail sejaeditor arroba gmail.com www.radiorriodejaneiro.com www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Para falar das escolas em tempo integral ninguém melhor do que os alunos Aqui é bem diferente mesmo tem muita aula prática e assim a gente aprende muito mais né Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação Ministério da Educação Governo Federal A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis Peça Teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis Apresentação hoje às 20 horas Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube Informações 3088 6519 Francisco de Assis Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte Estamos de volta com o programa Ouvindo Você Estou hoje aqui substituindo o nosso querido amigo, companheiro mestre Valdenir Cruz Teve um compromisso pessoal semana que vem estará de volta Eu estou recebendo a Silvana Durans psicóloga está aqui nos auxiliando ela estava falando sobre o tema mitomania essa questão da mentira como uma doença uma pessoa que mente compulsivamente estamos aqui com milhões de perguntas mas vamos começar a tentar sermos rápidos aqui para responder o maior número de pessoas possíveis só para um detalhezinho aqui tem um companheiro aqui que é o Jorge Luiz do Carmo olha a mensagem que o Jorge Luiz que é um grande colaborador da rádio mandou aqui pelo Facebook ele colocou eu sou rico bonito inteligente e não uso de mentiras aí ó será que o Jorge Luiz não mente então ele é rico bonito inteligente então todos nós de alguma forma claro que ele está aqui brincando espero né Jorge Luiz a gente em algum momento como conversamos todos nós mentimos eu acho que ele quis dizer que ele aconteceu tudo isso toda uma prosperidade sem usar desse subterfúgio que você pode ser enfrentar situações falar a verdade ser firme sem e conseguir o que se deseja com certeza eu entendi isso é isso aí viu aí Jorge ela limpou sua barra a Silvana limpou sua barra então o Michel que está aqui na operação também é rico bonito inteligente né Michel alto alto bastante alto quem quiser conhecer o Michel vem aqui na rádio a Xelinha gostou olha lá por falar em por falar em Xelinha já tem muita ligação aqui muita gente participando pelo zap mas pode continuar mandando aí a sua pergunta a Sheila está lá poste para atender 3386 1400 é o telefone 3386 1400 você pode continuar mandando mensagem pelo whatsapp no telefone 984867633 984867633 ou pelo site da rádio você também consegue nos ver e nos ouvir tem ali quatro câmeras Silvana tem que ir a nossa equipe de maquiagem hoje caprichou Silvana está bonitona então pode entrar pelo site www.radioredejaneiro.am.br você pode nos ver nos ouvir e pelo smartphone também pelo site você clica no link ouça ao vivo para você que está nos acompanhando pelo facebook muito obrigado aqui muitas participações a Silvana depois já se comprometeu ela vai entrar no facebook da rádio vai responder a todo mundo olha que maravilha então quem quiser mandar pergunta para a Silvana depois do programa aí ela de noite estiver em casa ela tranquilona vai respondendo ainda vou voltar para o consultório vai respondendo a todo mundo então é uma oportunidade vamos tentar dar um gás aqui no pessoal do whatsapp porque o whatsapp a gente ou responde agora ou vai ficar para a semana que vem então vamos começar aqui a Silvana lembrando estava falando sobre mitomania a questão da compulsão pela mentira e já tem algumas participações aqui nesse sentido então vamos pegar aqui o pessoal deixa eu falar da Tânia aqui a Tânia Stidville 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 ela pergunta se pode ser usado esse recurso da mentira para fugir da realidade sofrida sim, pode agora isso é vantagem para alguém? não o interessante apesar de sofrido a gente precisa enfrentar as nossas questões os desafios enfrentar as pessoas então tem que se munir de força para enfrentar porque senão você fica fugindo 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 quando vê lá na frente e olha para a vida que teve e se arrepende de ter fugido durante uma vida inteira de situações de pessoas de resolver situações de enfrentamentos então não é o mais indicado fugir o ideal é se enfrentar e se não consegue sozinho busca uma ajuda profissional e aproveitando essa sua colocação tem uma companheira que ela está digitando ainda aqui ela não colocou o nome ela está aqui no whatsapp ela está digitando mas ela já perguntou mitomania tem cura? tem tratamento? é, o que a gente busca na literatura psiquiátrica porque já é uma psicopatia é de que a mitomania não tem cura porque para responder também a Daniele Benincar que pergunta se um sociopata consegue sentir amor por alguém amor não porque essa parte afetiva está muito atrofiada o que pode sentir por um filho por exemplo é uma preocupação né algum tipo de de importância mas amor amor como a gente sente não agora o que a gente estuda pela pelo caminho da psiquiatria não tem cura não temos aqui mais uma participação que é a Elisângela de São João de Meriti ela diz meu marido é uma pessoa difícil não se preocupa se vai magoar as pessoas e nunca pede desculpas e parece fazer questão de me magoar mente sempre que precisa se beneficiar esse comportamento está me causando profunda tristeza o que fazer? olha que pergunta aí complicada da nossa ouvinte Elisângela de São João de Meriti como lidar com esse marido que é egoísta que magoa que mente o tempo todo para se beneficiar como é mesmo o nome dela? é a Elisângela de São João de Meriti Elisângela eu acho que você tem que investir na sua autoestima no seu amor próprio é o primeiro passo para que você consiga pensar um pouco em você e ter discernimento do que você precisa fazer na sua vida uma pessoa que pensa só em si será que é uma pessoa boa de se conviver então esse trabalho em cima da sua autoestima amor próprio autovalor vai ajudar você a enxergar melhor essa situação e a sentir o que você deve fazer na sua vida eu não aconselho ninguém a continuar num caminho em que só tem em que o outro não quer mudar a gente fica com alguém que tem problemas dificuldades mas quando o outro está se empenhando num processo de mudança de modificação interior é diferente de você ficar batendo quebrando pedra batendo em pedra e aquilo continuando pedra então você tem que avaliar o que é melhor para a sua vida temos aqui também a participação da Neide da Ilha ela pergunta a mania de perseguição é um sintoma de psicopatia? quem gosta de? a mania de perseguição a pessoa que vive achando que está sendo perseguida é um sintoma de psicopatia? psicopatia não ela pode ter uma percepção ampliada junto com desajuste psíquico então ela pode ouvir ouvir vozes ter a impressão de ter vultos então ela pode ter uma mediunidade em abertura junto com um desequilíbrio psicológico psíquico e aí precisa de uma orientação psiquiátrica e psicológica para ajustar isso daí e se possível frequentar uma casa espírita para ter um tratamento espiritual dependendo da situação muitas das vezes tem que passar pela corrente para trabalhar essa situação em todas as vertentes porque às vezes não basta só o tratamento psicológico nem só o psiquiátrico nem só o espiritual então dependendo da gravidade do caso que pode ser até uma pessoa limítrofe beirando a esquizofrenia precisa de ter todo esse acercamento de tratamentos vamos aqui a Márcia Jolaria ela coloca conheço pessoas que mentem o tempo todo mas também a vovó sempre mentiu a mãe sempre mentiu como o filho não vai mentir e o pior nenhuma delas é feliz parece que é uma cultura familiar da mentira quando a gente diz para o filho mentir a gente está ensinando ele que aquilo é uma coisa normal a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando eu falo com alguém quando eu conto uma mentira na frente de alguém e o filho está observando ele o que ele entende mentir é normal mentir é bom minha mãe mente uma das causas que eu ainda não falei mas uma das causas que pode levar esse processo de mentira mais médio mediano e mais grave é o histórico de vida é a genética são as experiências é a relação com os pais são os exemplos os relacionamentos que se vive a necessidade de apreço a baixa autoestima então nesse caso essa pessoa teve muitos exemplos isso qual foi o programa que os pais passaram para para a filha ah faça isso que isso é bom isso é normal isso é aceitável simplesmente foi um comportamento de programação inconsciente repetitivo de geração a geração vamos seguindo aqui mandar um grande abraço aqui a Aline lá do Irajá está ouvindo a gente com toda a família um grande abraço Aline grande amiga o Augusto de Irajá está falando aqui sobre os políticos que realmente é um absurdo que a gente comentou no início as mentiras que a gente tem que lidar é difícil ver um programa de propaganda política para encontrar alguém que esteja dizendo a verdade infelizmente para todos nós mas tem gente honesta tem gente séria apesar de infelizmente parece serem a minoria você conhece algum? eu até conheço que bom eu até conheço mas coitados são tão raros que fica difícil para eles tem até uma polêmica que diz a espírita deve entrar na política é uma questão difícil porque a gente entrar nesse meio e não se corromper também não é uma questão simples mas enfim tema para outro programa temos aqui a Maria Clarice de Petrópolis sempre participando com a gente ela diz esse tema é muito importante foi criada com os pais dizendo o seguinte fale a verdade que quem fala a verdade não merece ser punido a verdade sempre faz bem a quem fez alguma coisa que não deveria isso aqui que ela está colocando é muito importante para os pais e responsáveis quando você diz para um filho me fala a verdade que se você me falar a verdade eu não vou te punir eu vou te acolher eu vou te ajudar você passa a confiança agora se você chegar para o filho me fale a verdade em qualquer situação o filho falar a verdade e você agir de forma agressiva ou humilhar na frente das pessoas acontece muito também os pais que humilham filhos na frente dos outros e não poupam e aí esse constrangimento faz com que essa relação esse vínculo se despedace e ela complementa dizendo o seguinte que a Maria Clarice assim fomos criados por maior que fosse a nossa travessura sempre contávamos para eles e meu pai colocava a gente sentada e explicava o porquê que nós estávamos errados é o vínculo de confiança é o vínculo de parceria de harmonia e o ensino dos valores verdadeiros a transmissão e ela faz mais uma pergunta nós chegamos até a comentar sobre isso citando uma pergunta que foi feita a Emmanuel o Espírito Emmanuel ela diz quero saber se omitir é também o mesmo que mentir a gente comentou isso que na realidade quando a gente está omitindo uma informação porque a outra pessoa não está preparada para aquela informação isso não é uma mentira você está preservando a pessoa lembro que eu estava com uma médica uma vez uma grande amiga que é a doutora Jaqueline Provenzano e ela estava atendendo um paciente ela é oftalmologista e eu vi pelos exames do paciente eu estava sentado ao lado dela nessa época eu fazia exames oftalmológicos trabalhei muito tempo com os médicos até hoje trabalho com médicos o doutor Rodrigo Pegado um grande amigo e aí a paciente perguntou a médica doutora eu vou voltar a enxergar eu fiquei com dor no coração olhando aquela imagem do exame eu sabia que não tinha a menor chance aí a doutora Jaqueline falou assim ah vamos ter fé vamos continuar o tratamento vamos aí eu deixei ela acabou quando saiu eu perguntei doutora ela não vai voltar a enxergar não aí ela falou não Eduardo mas eu não podia dizer isso pra ela agora ela precisa primeiro se adaptar a essa ideia porque se eu der um choque desse nela agora pode ser que ela então omitir dependendo da situação é um ato de humanidade de compaixão é isso que eu também acho então depende muito do caso cada caso é um caso no livro Missionários da Luz tem uma passagem que o Espírito Alexandre o livro Missionários da Luz é um livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz e o Espírito Alexandre fala o seguinte tem pessoas que estão preparadas para consolação e não para a verdade então até os médicos tem que ter muita sensibilidade eu vejo médicos às vezes muito insensíveis a título de dizer a verdade você destrói a vida de uma pessoa não foram poucas as pessoas que cometeram suicídio porque o médico falou assim você tem dois meses de vida eu tenho uma tia que foi dito isso pra ela seis meses de vida já passaram 30 anos então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de eu sou verdadeiro e sai jogando verdades amargas na cara das pessoas custa o que custar por isso que eu falei para aquela moça a Priscila que essa situação é delicada é relativa sabe então não admito mentira depende do caso se for um adolescente fragilizado começa a mentir e você vai com unhas e dentes para cima a tendência dele é se fechar é se deprimir então você tem que ter uma escuta tem que ter uma análise da situação para se preservar e para preservar o outro é outra Priscila aqui não sei se é a mesma que está no facebook que está no zap ela colocou tem uma conhecida no trabalho que mente para ser inserida perceber isso porque todo e qualquer assunto ela tem ou conhece alguém que tenha tido aquela experiência quer dizer a pessoa está querendo ser aceita está querendo ser inserida então fica mentindo contando histórias para poder ser aceita principalmente histórias de engrandecimento é um problema o senso o complexo de inferioridade e baixa autoestima é grande a ponto da pessoa criar situações de contar vantagens para justamente para ser aceito o que eu falei lá no começo a fragilidade interna e a falta de autoconfiança levam a pessoa a criar histórias que não são reais agradecer aqui a Oneide de Niterói ela diz que é espírita já há dois anos está conhecendo a doutrina e ela diz que tem um amigo que ela chama de anjinho pois aparece um menino anjo ele sempre está do meu lado direito gostaria de saber o que pode ser então um espírito amigo que está ali amparando ela é por aí todos nós temos espíritos amigos que nos amparam e provavelmente esse espírito que você vê ao seu lado é um espírito amigo um protetor uma forma de distinguir isso é você prestar atenção na vibração na sensação que tipo de vibração você recebe desse ser é agradável é desagradável aí você vai ter mais ou menos um caminho para se sentir se é para ele continuar ajudando a Mariana de piedade ela coloca o seguinte eu gostaria de saber porque o jornalista Marcelo Rezende não conseguiu a cura já que ele tinha tanta fé em Deus porque isso aí não depende só da fé em Deus existem N fatores que nós desconhecemos existe o que ele vamos dizer condensou dentro dele durante a vida toda quem somos nós para falar sobre isso mas a gente pode lançar algumas algumas ideias era uma pessoa tolerante guardava mágoa ou não quais são os fatores espirituais desse ser o que o câncer trouxe para para a vida dele para melhorá-lo será que ele conseguiu enxergar isso quais são os fatores de vida passada os fatores de ancestralidade os fatores sociais da vida dele familiares então uma doença grave a gente não pode reduzir a simplesmente porque eu não tive eu tive fé mas não mas não tive merecimento Deus não me curou isso é uma visão muito ingênua muito simplista que a gente não pode ter existem muitos fatores que nós desconhecemos e o principal é o amor próprio esse processo de auto-perdão que são essenciais para o processo de auto-cura será que ele teve chegou a entrar nesse caminho agradecer aqui a Neida a Renata de Nova Iguaçu ela diz o programa está ótimo a Silvana é ótima aí legal hein obrigada Renata Nova Iguaçu da terra da Silvana temos aqui a deixa eu ver a Elisângela de São João de Meriti a gente já falou com a Elisângela também ela está agradecendo a resposta nós que agradecemos a sua participação a Nancy de São Gonçalo ela coloca deixa eu ver aqui eu quero mandar um beijo para minha prima Renata Pérez que está assistindo a gente beijo rei opa a Nancy eu vou passar seu recado Nancy para o para o Valdenir e ela também pergunta minha filha tem muitos problemas inclusive com uma maestria incrível e aí esses jovens não são fáceis não adolescente é muito comum essa esse perfil daí aí que eu entro falando escute seu filho busque conversar pergunte o que tem por trás como está se sentindo o que tem acontecido para saber para tentar criar esse vínculo de amizade e ultrapassar essa fase de mentira aqui uma participação interessante também o Daniel ele coloca eu sempre menti sobre meus sentimentos quando alguém me magoa eu tenho medo de magoar eu tenho medo de desrespeitar eu tenho de gostar de alguém e isso me incomoda muito porque atualmente eu tenho medo das pessoas em geral sejam elas parentes amigos etc ele mente sobre os sentimentos dele porque ele tem medo de magoar ele tem medo de ferir então ele fica mentindo ele não consegue ser verdadeiro e ainda quer ser aceito tentando dar às pessoas o que elas esperam dele ao invés dele se aceitar e ser o que ele pode ser é um processo de auto aceitação que ele precisa procurar ajuda para sair desse transtorno desse sofrimento desse quadro de inseguranças vamos agradecer aqui algumas pessoas lembrando a vocês que estão aí no facebook que depois a Silvana com calma vai entrar e vai interagir com vocês aí então agradecendo a Selma a Tânia a Tidvil a Priscila Correia a Daniela Ibelincar Angela Gomes Adriana Miranda Vânia Matos Andréia Veiga a Priscila Alves está mandando um beijinho para a gente aqui a Priscila é o Marcelo Afonso Sandra Cabral a Ecleia Cardoso um grande abraço Ecleia grande amiga Marcelo Afonso o bonitão do Jorge Luiz do Carmo ele falou aqui que é brincadeira brincadeirinha o Luiz Felipe Azevedo a Jurema Oliveira mas quem aqui a Gabriela Fialho a Cláudia Rayan Neuza Maria Maria Helena Armindo Maria Helena do Carmo Dr. Rodrigo Schwartz Pegado meu amigo médico Selma Renata Ferreira Priscila Alves Infineuza Maria muita gente vamos deixar esse finalzinho para as considerações finais da nossa Silvana Durancha aproveitar para fazer suas considerações finais e divulgar uma palestra muito interessante que você vai fazer sim esses momentos de reflexão que a gente traz é justamente para ajudar a pessoa a começar a pensar sobre si mesma a olhar para dentro de si e enfrentar os seus seus conflitos os seus ajustes os seus defeitos e eu volto sempre a dizer que o importante é essa auto-observação para acontecer a aceitação dessas dessas nossas imperfeições porque a gente não vai se transformar num ser perfeito da noite para o dia então quanto mais eu me observo mais chances eu tenho de modificar o que eu não gosto em mim sabendo que eu preciso acolher esses defeitos eu preciso me perdoar e pegar isso para fazer para gerar dentro de si mesmo uma força de mudança uma força uma força de transformação sempre com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor para si mesmo e para os outros e eu quero deixar aqui registrado o que vai acontecer no dia 11 de novembro um sábado de manhã uma palestra que eu vou ministrar na ONG fazendo o bem em Nova Iguaçu a palestra sobre prosperidade e autoconsciência o que isso significa como as crenças limitantes que a gente carrega da vida atual e até de outros momentos como a gente impede a nossa prosperidade de uma forma geral por conta de crenças limitantes de emoções negativas então a gente vai procurar clarificar um pouco a responsabilidade que a gente tem na nossa vida na nossa prosperidade é um é um momento aí de reflexão também quem quiser maiores informações sobre essa palestra pode ser pelo 99 670 6429 que aí eu vou dar as informações só que repete o telefone aí o pessoal vai perguntar 99 670 6429 só que por favor não liguem agora porque minha bateria está acabando eu não vou poder dar retorno para todo mundo e até porque eu vou dirigir manda um zap né manda um zap que mais tarde eu respondo porque essa bateria aqui ela está durando pouco e agradeço então a oportunidade de estar aqui refletindo e trazendo essas ideias grande audiência lá em Portugal o pessoal assistindo a gente lá em Portugal está aqui o João Alves assistindo de Sintra lá em Portugal tem aqui também a Luisa Felício assistindo de Braga Portugal nós temos aí uma grande audiência em Portugal a gente fica muito feliz com isso eu sempre mando um abraço para a Filomena também que é uma grande divulgadora da doutrina também em Portugal a filha dela a Aninha enfim é muito legal a gente a Rádio Rio de Janeiro chegando em todo lugar em todo mundo por isso que eu peço a vocês vamos divulgar esse programa vamos compartilhar fazer com que essas informações tão relevantes da parte da psicologia e da doutrina espírita que podem auxiliar a muitas e muitas pessoas não só sobre esse tema que é a mitomania a questão da mentira como tantas questões que nós falamos aqui sobretudo para os pais na educação dos seus filhos agradecer também o pessoal está aqui mandando muito abraço estão perguntando se você está no Facebook está sim qual é o seu Facebook? o pessoal quer seu amigo está aqui se vira aí a Tani Stidville lá dos Estados Unidos quer ser sua amiga depois eu converso com ela quem quiser ser amigo dela pede aqui o Jorge Luiz do Carmo que é bonito que é rico o Jorge eu acho que a Silvana vai querer te conhecer então está certo gente muito obrigado Silvana pelo carinho a Georgette aqui está mandando abraços esse programa é uma aprendizagem realmente um consolo muito grande então a amiga Georgette lá de Jacarepaguá batendo palmas e vamos pensar no tema super legal para novembro em novembro estou de volta se não me engano dia 27 na sexta-feira posso confirmar aqui você tem 10 acabou seu tempo dia 24 24 de novembro e aí a gente estará de volta estamos de volta eu vou preparar um tema bem legal para vocês é isso aí muito obrigado Silvana Michel Cheilinha todo mundo a Ju que está ali nas câmeras um grande abraço para todos vocês prezados ouvintes até o próximo ouvindo você já com o nosso mestre Valdenir Cruz até a próxima a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio Rio de Janeiro 13 horas e 55 minutos então